Vamos fazer a série, tá? Da Vandinha, tá bom? A Pituca vai ser a Vandinha, o cabelinho dela já está aqui, tá? Porque ela é rebelde, ela não quer botar o cabelinho agora. E a Judite vai fazer também, ela não quer deixar a Judite participar, Judite vai fazer, tá? Só porque ele é protagonista. Judite vai fazer, então vamos lá. Pituca, você vai pra lá, é, vai pra lá. Sai de cena, Pituca. Não, Pituca, sai de cena, você não... Sai de cena, Pituca, você não vai participar agora. Não, Pituca, a tua cena não é agora. Pituca, sai de cena, tu vai atrapalhar a cena. Agora é a cena da Judite, onde a Judite vai aparecer assassinada. Tu tá aparecendo na tela, minha filha. Sai da tela, Pituca. Pituca, tu tá aparecendo na tela, Pituca. Tu tem que sair da tela, Pituca. Pituca, sai da tela, Pituca. Tu tá aparecendo. Tá, assim você não aparece. Então vamos lá, gente. Primeiro é a Judite. A Judite, ela vai ser assassinada. E a Vandinha, que é a Pituca, vai ter que descobrir quem é assassino, tá? Então vamos lá, Judite. Você tem que interpretar, tá, minha filha? Agora é com você, Judite. Tá bom? Judite, ó, levou uma tesourada na cabeça. Pá! Agora cai, Judite. Fica aí, Judite, com a tesoura. Isso, não mexe, Judite. Tá? Não mexe. Vamos começar a cena. Gravando. Meu Deus! Ai, não acredito! Quem fez isso com a Judite? Gente, uma tesourada na cabeça. Vandinha, vem cá, Vandinha. Agora vem, Pituca. Bota o cabelo, Pituca. Não, Pituca, o cabelo. Aí. Vandinha, olha só, Vandinha. Olha o que fizeram com a Judite. Quem será que foi, Vandinha? Vamos descobrir. Tadinha, olha. Tá mortinha da Silva. A tesoura dá pra aproveitar, gente. Tira e usa. Tadinha, vamos descobrir. Não, pauta o cabelo. Vamos investigar. Vamos investigar. Até o próximo capítulo, gente. Acabou, Judite? Acabou, minha filha? Acabou a participação. Acabou, né? Obrigada, Pituca. Pituquinha tá liberada, Pituquinha. Tá liberada. Judite, acabou, minha filha. Pode acordar. Pituca, dá licença. Vem. Vem, Judite. Muito bem. Judite arrasou. E é isso aí, gente. Ó. Segue a gente no YouTube, hein? Segue a gente no YouTube. Ative o sininho de notificações. E deixe aquele like. Beijo, gente. Tchau, tchau.